Fala galerinha do canal, bem-vindo, curte, comenta, se inscreve e compartilha Acabei de filmar touro e vou colocar o renegade para lavar nos mínimos detalhes dessa vez Olha aí, tá muito sujo, começou a chover, os dois últimos banhos foi só com água Eu nem sequer passei o sabão para tirar a terra, eu já enxuguei, para você ver o cuidado que eu tenho com o carro preto Vou colocar aqui em frente agora para lavar Bem mais pesada a direção do renegade Bem mais pesada a direção do renegade É outro painel, viu? Eu vim lá da touro, parece até uma telinha de você não explicar Tem uma água aqui no chão Tentado no sol Tô na sombra A outra secou, já dava para encher ali Dá outra aí, tem um gelo, me dá aí para me encher ali Eu limpei ruim as outras vezes e já está sujo Vai ficar vindo ou não? Eu vou, porque aqui nessa semana vou tirar meus documentos Uma semana eu não disse nem aí Foi, mas se puder é trabalho Mas agora é um negócio legal para tirar CPF Tito é um par de forno, mano Em sete dias não deu para passar aqui Tem cinco e meio lá no Eze Eu vou, estou fazendo Não, mano, estava até com o meu, mano Vai Olha o jato aí Rapazinho que ajuda nós Meu sócio disse que dava 30 reais ele por semana Aí eu dei a ele num dia só Que ele veio sábado passado Num dia só eu dei 30 Aí ele sumiu Depois eu vou tirar esse lombinho Vou comprar um motor novo esses dias também Vou comprar um motor novo É bonito o Reneguei, pensa. Quando terminar esse vídeo, eu vou deixar ele limpo hoje, gente. Prometo. Vocês vão ver no próximo vídeo um rolê e uma geral que eu vou dar nele aqui. Polimento, óleo diesel na caixa de roda, motor já sabe, né? Eu molho à vontade. Chegou um prisma aqui, o cara disse, pode molhar. Ora, saiu novinho o carro. Mas eu não exagerei não, né? Eu reneguei de novo da polícia. Chegou agora. Esses de LED. Esses Reneguei de LED também, né? Ele vem de noite acesa, é lindo demais, ó. Com as duas areolas, né? O LED original. Aí vem as luzes da polícia, né? Dois no meio, dois flechas no meio, dois embaixo. É massa demais. É massa demais. Vê que é dos quatro lados e lava onde enxergar aí, bota o joelho na chinela. Olha aí, um inscrito aí, conheci ele pelo canal, deixa o like. Olha aí, um peixe de ové que vem aí. A água tá congelada. Deitou aí? Deitar os quatro lados aqui pra... Espera aí que eu te ajudo já, só gravando aqui. E aí? 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 Vocês já sabem que eu módio, né? Deixa eu abrir o motor aqui pra... E aí? 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 O módulo é ali, ó. E aí? E aí? E aí? Vou nem avisar ele onde é o módulo. Já molhou lá. Pode molhar. Minha outro carro não molha não, viu? Minha outro carro vocês não lavem não. Porque queima, eu queimei o carro agora que eu gastei mil de tempo. Fica assim. Aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. No próximo carro tá lavadinho, no próximo vídeo, né? A gente se vê lá. Falou!